Me dá a foto agora do Rian Muniz da Silva, conhecido por Indinho, é esse aí. Esse jovem tem 19 anos e está desaparecido há quase seis meses em Batatais. Ele é usuário de drogas e, segundo a família, teria entrado em um carro com dois homens em frente ao bosque de Batatais e nunca mais foi visto. Acompanhe a reportagem. Esse é o Rian Micael Muniz da Silva, 19 anos. O jovem desapareceu no dia 20 de agosto do ano passado. São cinco meses de dor e sofrimento para a família dele. Rian é usuário de drogas. Ele vivia em uma fazenda, trabalhava lá, morava com a avó. Só que quando vinha para a cidade de Batatais, que é onde está a família dele, onde a família dele sempre morou, Rian ia para o bosque da cidade usar drogas com os amigos. Da última vez, um carro teria parado na porta do bosque. Rian teria entrado e não foi mais visto. A família procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência. E há cinco meses não tem pistas desse jovem. Eu vou conversar agora com a irmã dele, a Riele, que tem mais informações para a gente. Riele, como é que tem sido para a família esse período sem notícias do Rian? Está sendo muito difícil, porque ele era uma pessoa excelente. Quem conhece ele via que ele não tinha nada, envolvimento que os outros estão falando. E ele era uma pessoa do coração enorme, para a gente está sendo muito difícil, porque ele era uma pessoa que eu nem sei o que falar, porque está sendo muito difícil para nós. Porque minha avó que criou a gente, a gente tudo está... Esses meses foi muito difícil, muito difícil mesmo, sem uma notícia dele. E o que a gente quer é justiça, porque muita pessoa está sendo dessa forma, e a gente está passando por isso, a gente sabe como que é. Está muito difícil mesmo. Ele é usuário de drogas, né? Ele usava que tipo de droga? Ele tinha passagens pela polícia ou não? Ele usava crack, mas ele não tinha passagem de polícia. Ele não tinha problema com nada, graças a Deus. O único problema dele era a droga mesmo, mas ele nunca teve problema com nada. Como é que foi no dia que ele desapareceu? O dia que ele desapareceu, me ligaram, né? A pessoa que convivia com ele, nas ruas também, me ligou e falou que uma pessoa tinha chamado ele para fazer uma mudança, e ele foi, só que ela ficou lá esperando ele. No outro dia seguinte, ela me ligou de novo, aí eu fui lá no bosque e nada dele. Os outros falando que ele estava em Altinópolis, que ele estava em Ribeirão, mas nada dele. A gente foi lá e não achou, não. Ele não. E a família tem medo que possa ter acontecido pior, né? Sim. A gente não quer acreditar, né? Mas, infelizmente, é isso, né? Fazer o quê? Porque o que a gente quer pensar é que não, né? Que a gente sempre tem uma esperança, porque até agora a gente não achou, então a gente tem uma esperança, sim, que ele possa voltar para a gente, sim. Todos os dias a gente está aqui esperando ele de braços abertos. Você registrou um boletim de ocorrência e já procurou a polícia, né? Sim. Eu e minha família fomos no outro dia mesmo que ele sumiu, porque no dia mesmo eu não fiquei sabendo. Mas no outro dia a gente já foi lá e registrou o boletim de ocorrência, porque minha avó mesmo passou muito mal, porque ela tem problema de coração e foi muito difícil mesmo. E a gente tinha esse hábito de desaparecer ou não? Não, nunca. Nunca desaparecia. Se ele desaparecia, assim, da fazenda, minha avó já me ligava, eu já ia lá no bosque e falava, Rian, vai embora, a avó está preocupada. Aí ele ia, depois voltava de novo. Mas nunca, nunca desapareceu assim. E vocês não têm mais nenhuma informação sobre esse carro que teria parado e oferecido para ele um serviço ali para ajudar numa mudança? Vocês não têm informação dessas pessoas? Não, até hoje não. A gente procura saber, mas é muita conversa, né? Mas não, até hoje sem nenhuma pista. E agora com essa reportagem, com a divulgação, o que vocês esperam? A gente espera que alguém faça justiça, né? Até a polícia mesmo, porque até hoje nem a polícia daqui de Batatais procurou a gente nem sequer para perguntar para a gente se a gente sabia de alguma pista, alguma coisa. Mas a gente quer justiça, porque isso daí, para a gente não é uma coisa que é verdade, né? Para a gente é uma coisa que é mentira, que estão falando. Tá certo. Esse é o Rian, Maicon Muniz da Silva, tem 19 anos, desapareceu no dia 20 de agosto de 2021. E a família não tem mais nenhuma notícia dele, foi visto pela última vez em frente ao bosque municipal de Batatais. E um carro teria parado em frente, oferecido para ele aí um serviço de ajudar em uma mudança, né? Colocar móveis em um caminhão, ajudar a transportar esses móveis. E o Rian não foi mais visto. Se você tiver qualquer outra informação sobre o paradeiro desse jovem, procure a polícia e denuncie. De Batatais, com imagens de Sérgio Leite, Guilherme Gonçalves. Obrigado, Gegê. Tá, então, mais uma vez a foto do Rian, conhecido como Indinho. Muito tempo já, né? Seis meses que a família não tem notícias do Rian. A família fez boletim de ocorrência, mas por enquanto poucas informações que a família sabe é que ele entrou, então, num carro aí e desapareceu. Então, se você tem alguma informação sobre esse jovem, você pode fazer uma denúncia anônima para a polícia no telefone 190. Nós temos só essas duas fotos aí, ó. Nessa foto que ele aparece no meio de um casal sorrindo. A outra foto que ele está aí com o chapéuzinho. Bom, essa foto aí está bem aproximada e aí facilita, né, para quem está acompanhando o nosso Cidade Alerta. De repente, viu esse jovem em algum local e pode ajudar a polícia e, principalmente, a família, né, que quer informações, quer saber onde ele está, o que aconteceu. Então, está aí a foto do Indinho aqui no nosso Cidade Alerta interior.